Caro amigo e cara amiga que nos acompanha, estamos de volta em mais um vídeo sobre claridades evangélicas. O bloco do canal Raciocínios Espíritas que traz sempre à tona uma mensagem, um caso, um conto, uma história ilustrativa, uma parábola ou um conto que exemplifica algum ensino evangélico, alguma lição de grande elevação moral. E a história que temos para contar hoje está na obra A Vida Escreve, no capítulo chamado O Sonho de Eurípedes. Muita gente sabe que Eurípedes Bassanufo foi um grande apóstolo, um grande missionário, não apenas médium, educador, grande intelectual e professor, mas, sobretudo, um grande missionário do bem, um espírito com uma grande bagagem. E narra o mundo espiritual, através de Chico Xavier, que em determinado período, Eurípedes, ao adormecer, foi levado em desdobramento espiritual fora do corpo, em emancipação da alma, para uma região sublime da espiritualidade. Uma região diáfana, uma região transcendente. E, ao chegar nessa região, ele se deteve emocionado porque estava diante do próprio Cristo. Jesus olhava para ele de maneira inesquecível e chorava copiosamente. Eurípedes se aproxima do mestre e pergunta, Senhor, tu choras? Sim, Eurípedes. Eu choro. Mas, Senhor, tu deves estar chorando por aqueles que te combatem, não é mesmo? Não, Eurípedes. Por aqueles que ignoram a tua mensagem? Não, Eurípedes. Por aqueles que desconsideram a tua doutrina? Não, Eurípedes. Por aqueles que estão em ignorância acerca das verdades espirituais? Não, Eurípedes. Não é a respeito desses que eu choro. Eu estou chorando aqui pelos cristãos. Por aqueles que detêm a verdade. Por aqueles que possuem o archote do conhecimento espiritual. Pelos meus discípulos. Pelos seguidores da minha doutrina. É por esses que eu choro. Porque, para esses, a responsabilidade é muito maior. Porque aqueles que você citou estão em ignorância temporária. Mas, cedo ou mais tarde, o chamado da vida irá proporcioná-los o despertar ou se defrontar com as verdades espirituais. Para as quais eles têm que estar preparados. É necessário que o tempo passe para os seres mais endurecidos, mais ignorantes. Mas, para os cristãos de todas as épocas. Para os discípulos do bem. Para aqueles que já despertaram para os valores ético-morais. E não fazem aquilo que falam. Não tentam vivenciar aquilo que propagandam, que perseguem, que caluniam, que fazem a maledicência. Que provocam mal-estar. Que produzem brigas intestinas. Que produzem intrigas cruéis. Que produzem a agressividade. Que estão no meio da doutrina sacrossanta. Para se locupletarem. Para se promoverem pessoalmente. É por esses que eu choro. Porque, para esses, a responsabilidade sempre é muito maior. Os gravames e as consequências espirituais. É sempre muito mais séria. Para aquele que já despertou das verdades espirituais. E, no entanto, não tenta praticar. Não estamos nos referindo àqueles que estão nas fileiras do bem religioso. E que caem. Que têm os seus momentos de deslize. De equívocos. Mas aqueles que agem deliberadamente. Que utilizam o patrimônio sagrado da fé. Para a corrupção dos seus costumes. Para a propagação dos seus vícios. E, sobretudo, para manipular as pessoas. Para esses, a consciência de culpa é sempre muito mais grave. E Jesus dizia a Eurípedes. É em relação a esses que eu choro. Porque esses não terão uma justificativa que ignoram a minha mensagem. Diz o mundo espiritual. Que Eurípedes Bassanufa, ao voltar ao corpo. Despertou impressionado com esse sonho. E nunca mais iria esquecer esse sonho. Trabalhando ativamente pela propagação da mensagem cristã. Na visão espírita. Porque ele era espírita. E, mais tarde, no mundo espiritual. Deu prosseguimento ao trabalho. De iluminar as mentes. De religiosos. Que ainda não eram sentimentos evangelizados. As mentes. Vamos lá.